Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, vamos a mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje tem como tema Não basta ser forte, é preciso também ser gentil. Eu sou muito observadora e gosto muito de assistir vídeos aqui no YouTube. E tem um YouTube que eu sou admiradora dela, o nome dela é Juliana Góes e ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. E eu estava assistindo o vídeo dela de hoje e ela estava dando explicação dos significados de algumas tatuagens que ela tem. E uma das tatuagens, que é na perna, tem esse significado, é o tema desse vídeo. Não é bem essa frase, mas eu tirei a essência e queria muito falar sobre isso com você hoje. Não basta ser forte, é preciso ser gentil. Ela contou o porquê dessa frase nas pernas dela, no joelho dela. Não lembro bem qual foi o local da perna, mas essa tatuagem está na perna dela, do lado e do outro. E ela disse que estava subindo uma montanha muito alta. Ela gosta de viajar, gosta de fazer essas aventuras. Então ela estava subindo, eu acho que era o vulcão, se eu não me engano. E a perna dela começou a doer. Ela disse que começou a inchar, a perna começou a inchar. E ela disse que parou e conversou com a perna. Disse, olha, me ajuda. Vamos subir, nós chegamos até aqui. Vamos até o final. Eu achei tão bonito aquele jeito dela falar. Não basta ser forte. Ela contando. Eu cheguei até ali, eu fui forte até ali. Mas se eu não fosse gentil com a minha perna, se eu não fosse gentil com o meu corpo, não me bastaria a força. Eu precisava naquele momento ser gentil. E eu fiquei refletindo essa frase a tarde inteira. Desde de manhã que eu assisti esse vídeo. E eu estou refletindo sobre essa frase faz um tempo. Não basta ser forte, é preciso ser gentil. E um exemplo muito forte dessa frase eu tenho vivido essa semana. Porque eu tento muitas vezes ser forte. E vocês, cada um de vocês, tem sido gentil comigo. No último vídeo que eu postei, eu falei, no meio do vídeo, que eu estava triste. Que eu tentava ser forte, mas eu estava sendo fraca e estava triste. E depois que eu ouvi essa frase, eu fiquei meditando sobre aquele momento do vídeo. Que, na verdade, como a Bíblia nos diz, que na nossa fraqueza, a força do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa vida. Então, naquele momento de fraqueza, eu nem sei porque que eu botei aquilo no vídeo. Porque que eu liguei a câmera, gravei. E eu pensei, na hora de editar, em não colocar. Mas o que eu quero saber foi uma parte da minha semana. Foi uma situação que eu vivi, que eu fiquei triste. E por que não compartilhar isso com a minha amiga, que está sempre comigo aqui no YouTube. E quando eu coloquei o vídeo no ar, eu pensei comigo. Eu admito isso. Que, está vendo que alguém vai assistir esse vídeo até 30 minutos? E por incrível que pareça, muitas de vocês assistiram. Por incrível que pareça, você assistiu. Você sentiu a minha dor. Você me mandou uma mensagem. Gente, foi muita mensagem no WhatsApp. Aqui no canal no YouTube. Foram muitas mensagens que chegaram de gentileza, de cuidado, de carinho, de amor. Mas se você se sentir protegida, você se sentir abraçada por alguém. A força que eu procurei naquele momento, eu não tinha. Mas através de vocês, a gentileza chegou até a mim. E eu sou muito grata. Muito grata a você. Por ter sentido a minha dor. Por ter se preocupado a semana inteira comigo. Essa semana aconteceu muita coisa boa. Graças a Deus. Eu creio que você orou por mim. E eu quero te dizer que tem momentos que nós estamos fracas. Mas se nós formos gentis. Com o nosso corpo. Com o nosso próximo. Com o nosso vizinho. Com a nossa mente. Com o nosso coração. Se nós formos gentis. Deus vai fortalecer. E nós iremos ser mais abençoados. Iremos crescer mais. E eu tenho crescido. Essa semana eu cresci mais um pouco. Diminuindo. Porque eu podia não ter colocado aquela parte do vídeo. Eu pensei. Mas eu vou colocar. Meu Deus. Mas eu coloquei. Eu vou colocar. É a minha vida. É o meu sentimento. E ela é minha amiga. Eu vou compartilhar com ela esse sentimento. E assim. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei realmente surpresa. Como vocês se preocupam com a gente. Com os meus filhos. E eu sou muito grata. A cada pessoa. A cada uma de vocês. Sou grata a você. Que está aqui comigo toda semana. Todos os dias. Quando eu posto o vídeo. Você vem. Comenta. E esse vídeo especial. Eu senti. Assim. Um abraço. De cada uma de vocês. Eu senti o abraço. Carinho. O cuidado. Como eu já falei. E mesmo que você se sinta fraca. Em algum momento da sua vida. Eu quero te dizer. Que. A sua gentileza. De ter calma. Nesse momento. É. Eu estou fraca. Eu não estou bem hoje. Mas tudo bem. Amanhã eu vou estar melhor. Eu não estou bem hoje. Eu estou me sentindo mal. Eu estou triste. Eu estou preocupada. Para um pouco. Para um momento. Assim como eu fiz. Eu parei. Eu disse. Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Me dá força. Isso é gentileza. É você assumir. Você reconhecer. Que você precisa de ajuda. Quando nós nos fazemos de forte. A todo momento. Nós nos colocamos no lugar de orgulho. Nós não pedimos ajuda a ninguém. Nós se achamos superiores. E quando nós nos tornamos gentis. A gente vai dizer. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de um abraço. Eu estou precisando de uma palavra. Ou até eu estou precisando de alguma coisa. Me socorre. Me ajuda. Gente. Vocês vão ver no vlog. Você vai ver no vlog. Que Deus usou pessoas para nos abençoar. O colégio dos meninos. O material. Está tudo caminhando assim. Eu tenho dito. Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vai ver no vlog. O que está acontecendo aqui com a gente. Eu vou deixar para você sentir a surpresa. No próximo vídeo. Mas eu quero te dizer. Que se você está fraca. Você se sente fraca. Nesse momento. Isso não é anormal. É natural. É natural. Tenha calma. Pare um pouco. E confie no Senhor. Eu sei que é fácil falar. Quando nós estamos sentindo. É totalmente diferente. Mas eu quero te dizer. Que eu descansei. E eu tenho visto. Cuidado de Deus. Usando pessoas. Que tem aberto as mãos. Aberto os braços. E tem cuidado de nós. E é assim que Deus quer nos usar. Para cuidar. Para ser gentis. Uns com os outros. Porque não basta ser forte. É preciso também ser gentil. Quero que você receba esse vídeo. Com muito carinho. Essa é a minha vontade. Meu desejo. Que você abrace. E que você se sinta abraçada por mim. Eu te agradeço. Pelo cuidado. Pela atenção. Pelo amor que você me dá. E dá para os meus filhos. Para a minha família. Tenha certeza que esse amor eu também transmito para você. E eu tenho orado por cada um de vocês que tenha chegado até aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Até o nosso vlog. Que é o próximo vídeo. Depois desse. Tchau. Tchau.